O Brasil conseguiu antecipar resultados do trabalho à proteção da camada de ozônio. A camada de ozônio é a parte da atmosfera responsável por filtrar os raios solares associados, por exemplo, ao câncer de pele. A meta dos países em desenvolvimento é reduzir em 35% a emissão dos HCFCs, hidroclorofluorcarbonos, compostos presentes, por exemplo, nos aparelhos de ar-condicionado. O Brasil conseguiu reduzir em 34% já em 2017. Estas metas fazem parte do Protocolo de Montreal, firmado em 1987. Energia limpa. A biomassa já responde por 10% da matriz energética brasileira. Biomassa é qualquer material de origem vegetal ou animal que pode ser transformado em energia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, uma fábrica de aveia descobriu que a casca do cereal pode substituir o gás natural. Assim, são queimados por hora duas toneladas e meia da casca de aveia, gerando uma economia de 30% no consumo de energia. E terminamos nossa coluna de hoje antecipando um dos destaques do EcoSenado, que estreia no dia 7 de outubro. O único zoológico do Brasil situado dentro de uma universidade federal. Nós estamos estrategicamente numa região do país muito rica em fauna. E que, de fato, abrange esses três biomas, né? Pantanal, Cerrado e Amazônia. E este foi o Momento Eco de hoje. Voltamos na semana que vem com mais notícias sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Até lá!